Oi gente, eu sou o Rafa e esse é o meu canal de resenha da linha dos livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. E o livro da vez é Monarca, da autora Giovanna Pellissari. Aqui a gente vai conhecer a história de duas irmãs, a Samanta e a Manoela. No dia em que ia se casar, a Samanta simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu, para onde ela foi, nem onde ela está, nem se ela está viva ou se ela está morta. Para a polícia, a Samanta simplesmente ficou confusa, decidiu não se casar e fugiu. Mas a Manoela tem certeza que não. Ela tem certeza que aconteceu algo de grave com a irmã. E tenta descobrir o que realmente aconteceu com ela. Quatro anos se passam sem notícias da Samanta, até que surge uma nova pista, que pode levar à elucidação do caso. A Manoela ganha mais esperança ainda em achar a irmã com o surgimento dessa nova pista. E é isso que a gente acompanha no livro, toda a história por trás do desaparecimento da Samanta. O livro tem três narrativas. Na primeira narrativa a gente conhece ali o passado, a gente vai até a época do casamento, meses antes do casamento, a gente conhece a rotina das irmãs, outros personalismos importantes ali para a história. A gente vai conhecer tudo até o dia fatídico do casamento, do desaparecimento da Samanta. A gente descobre como a Samanta desapareceu, o que aconteceu, tudo ali. Na narrativa do presente, depois de quatro anos e com o surgimento da nova pista, a gente acompanha aí a investigação que a Manoela está fazendo para encontrar a irmã, para descobrir o que aconteceu com a Samanta. Ela tem um parceiro, um detetive particular que ajuda, ajuda bastante, e vai ser responsável para tentar encontrar, solucionar todo o caso junto com a polícia. E também a gente tem o diário da Samanta, que ela começa a escrever depois que ela desaparece. É aí que a gente descobre que ela foi sequestrada e ali no cativeiro, ela começa a contar tudo o que ela passa. E aí vem uma alerta de gatilho, porque nessa narrativa nós temos violência e abuso contra a mulher. Temos cenas ali bem fortes, quando ela narra tudo o que está acontecendo com ela. E é com essas três narrativas que a autora vai construindo todo o plano geral da história. O foco principal é a narrativa do presente, da investigação, todas as pistas que vão surgindo, os nomes dos possíveis sequestradores da Samanta. E paralelamente a gente vai entendendo um pouco do passado e toda a angústia que a Samanta passa no cativeiro. A situação dela ali dentro não é fácil, a gente entende onde ela está, o que ela tem que fazer, tudo por trás desse sequestro vai sendo elucidado no diário da Samanta. Depois de muita descoberta, finalmente a polícia consegue entender tudo o que aconteceu e consegue solucionar o caso, entender realmente. Aí ela finalmente, depois da negligência do passado, a polícia consegue entender tudo o que aconteceu e a gente ruma para o final. Eu gostei bastante do livro, mas gostei mesmo. A narrativa da autora é muito fluida. Ela vai conseguindo montar todo o quebra-cabeça da história muito bem, intercalando as três narrativas. Ela vai soltando as pistas para a gente entender tudo o que aconteceu, para a Samanta ser sequestrada, quem são os sequestradores, o porquê. Tudo vai ficando muito bem explicado. Gostei muito da Manuela, mas gostei mesmo. Essa determinação dela de encontrar a irmã, de ser a única pessoa que tem esperança, que acredita que vai encontrar a Samanta, dentre todas as pessoas envolvidas ali, no caso. É muito inspirador. Gostei como a autora, conseguiu fazer isso de uma maneira bem interessante, sem deixar a Manuela chata, nem nada disso. Pelo contrário, foi muito legal ver toda essa vontade da Manuela de querer encontrar a Samanta. A parte do diário da Samanta, como eu falei, ela é pesada, porque a Samanta passa por poucas e boas ali na mão dos sequestradores. Não só ela, a gente descobre muita coisa ali nesse diário. Então, é uma parte pesada, mas necessária para a gente entender tudo o que está acontecendo. E o final, eu achei que a autora foi de uma ousadia muito grande. Não sei se qualquer autor ou autora faria o que ela fez. Acho que tem gente que não vai gostar do final pelo que acontece, mas eu achei muito coerente, muito válido. Eu acho que ela acertou com aquele final. Acho que deixou o livro ainda melhor. Trouxe até para mim mais veracidade para o livro do que se ela fizesse outra coisa. Então, o livro realmente me conquistou de uma maneira muito forte. Vale muito a pena ler Monarca. Leiam esse livro. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixe seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto